Fala galera, aqui eu sou o Alex Tolerblocks e no vídeo de hoje estamos aqui no Clique Simulator novamente E não é errado como vocês viram no título, eu até criei uma conta nova pra fazer esse experimento Noob com o melhor patch da atualização 7 do Clique Simulator Então se você não é inscrito no canal, já vamos se inscrever, tamo batendo, mano, foi muito top Vocês são muito incríveis, vocês que são novos aqui no canal, tão se inscrevendo Já se inscreve agora, mano, já se inscreve e vamos terminar de bater essa meta de 50 mil inscritos Depois de 60 mil inscritos e eu quero que vocês participem comigo e me ajudem Por favor, se inscrevam, mano, se inscrevam e não custa nada, só apertar assim, ó, tipo, ok E já era, só apertar uma vez só, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder no vídeo postado e vem comigo Galera, sobre doações, aqui é o meu servidor VIP, tá, tô com a conta Nub com o melhor patch update 6 E eu fiz doações pras pessoas, essa Installer Reblocks aqui não sou eu, tá Aqui não é eu, ó, é o Naruto e não é eu, tá Então, galera, é, a minha conta eu vou entrar num, num outro computador e vou doar o melhor patch Pra me ver como é que vai ser Nub com o melhor patch Aqui é uma conta nova que vai falar sobre o update, pá, aperta aqui ok E aqui vai nos ensinar como jogar Olha o Nubizão aí, mano, Nub com o melhor patch e o update 7 Até rimou, mano E lembrando, se inscrevam mesmo, já tão batendo a meta de 50 mil inscritos Isso tá me deixando muito feliz Eu cliquei sem querer, apertou um clique ali, ó Se eu clicar fora até vai, né, que da hora Mano, antes de eu doar aqui o patch, eu tenho que coletar pra fazer o trade Aqui já falo, ó Você precisa de 50 ovos abertos pra começar a trocar Você tem zero Então cada patch, um patch mais barato é 250, tá Então vamos utilizar as artimanhas desses patch Pra eu poder pegar logo essa troca Então eu já vou fazer aqui em vídeo, pro vídeo ficar um pouco longo também Vai ficar mais da hora pra vocês assistirem E assistam até o final que eu vou falar sobre doações de patch Pets que vocês vão ganhar também, tá Então vamos lá, vamos aqui, vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando Vamos avançando, clicando, clicando, clicando Eu preciso de 250 cliques E assim vai, galera, ó Ali tem um progresso ali de clicker, tá vendo, ó A conta iniciante não tem nada, ó lá Só com uns cliquesinho ali básico Eu preciso de quanto pra fazer o primeiro rebite? Eu preciso de 800 pra fazer o primeiro rebite Galera, às vezes, como eu sou um pouco esperto sobre isso Ó, aqui a gente... Ah, vou ganhar mais 100 cliques ali, boa Não vou precisar utilizar o teu clicker, não Ó, pegamos a recompensa Mais 100 cliques, boa Bacana Ah, a recompensa ajuda bastante, mano Que da hora Isso é muito bom Vamos clicando, clicando Clica aí, mano Até o mouse não aguentar Vai clicando aí, vem comigo Vamos ver como é que vai ser essa evolução Com o melhor patch do update, mano O patch mais forte que eu consegui pegar Rainbow, mano Então vocês vão me ajudar nessa, tá Então vem comigo Já vamos conseguir... Ó, ó, esqueci, mano Tem a recompensa de spins também Que todo noob tem que pegar aqui, mano Já ajuda... Aê, dobro de clica por 5 minutos Perfeito, mano O dobro de clica por 5 minutos Perfeito Já ajuda muito, mano Tipo, se eu clicasse aqui, ó 400 vezes já seria 800 Então vamos lá Vamos pro primeiro rebite Primeiro rebite Vem comigo Primeiro rebite Bora, 500 Bora Clica aqui, ó Mano, meu mouse não sei se vai aguentar Vamos nessa Eu quero pegar logo esse patch, mano Vamos que vamos Vem comigo Olha, 600 600 e pouco Vamos que vamos Primeiro rebite é 800, mano Nossa, eu já preciso pegar muito Ah, mano Ah, calma aí Não vou fazer rebite, não Calma aí Calma aí Eu tava esquecendo Não vou fazer rebite agora Não vou pegar patch, né, mano Eu pego no patch Eu clico mais Então isso é melhor Tá, galera Então eu vou pegar patch aqui Desculpa eu falar Eu vou pegar patch Aqui eu posso pegar até 2 pets Nossa, eu posso pegar 3 pets Com 800 Ah, 3 pets Boa, garoto Vem comigo Pega aqui 3 pets Boa Foi Mas 3 petszinho Aí eu já posso equipar meus primeiros pets Equipo aqui os melhores Eu posso equipar 3 aqui Olha o tanto de clica agora, ó Ah, moleque Vem comigo, galera Vem com... Agora sim eu posso fazer um rebite Pega aqui a recompensa Pega outra recompensa E eu posso fazer um rebite agora sim, mano Agora eu posso fazer um rebite tranquilo Vou até pegar os meus outros pets, ó Mais um rebitezinho ali, ó Boa, garoto Agora tá mais tranquilo Boa Vamos que vamos Um caipouca ali Se eu fazer o rebite vai demorar mais Vamos que vamos Mano, até quando eu posso pegar vários pets? Eu quero pegar 50 pets Não pode... Ó, mais 4k Ó, garoto Boa Ah, mano Vou ter que pegar aqui Até dar uns 6 mil ali Vou pegar dois desse, vai Vou pegar só dois desse aqui Só pra coletar mais aqui, tá, galera? Vamos que vamos E a conta que eu não tenho game pass Não tem nada, tá? Completamente noob, mano Completamente noob Muito noob Agora eu clico quantas vezes? Ó, mais recompensa aqui Boa, garoto Muita recompensa Ajuda bastante Ó, mano 98 Já dá pra até fazer outro rebite ali Só com 11k 11k já ajuda muito Galera Eu vi que tem código, mano Que a gente ia pegar auto-colete, né? Então isso vai ajudar muito Eu vou juntar aqui Eu vou fazer assim, galera Eu vou... Eu vou fazer as contas, ó Dá pra fazer um rebitezinho bacana Vamos pegar aqui o rebite, vai Agora eu vou fazer 15k, tá? Vou fazer 15k aqui, ó E vou deixar coletando Até pegar os 100 jegues coletados Os 50 jegues coletados Pegou os 50 jegues coletados Já fica mais tranquilo pra mim Rebites eu tenho 11 E, mano Eu acho que como ele é o pet Eu passo aquele cara ali Facinho, mano Certeza Ó, pronto Perfeito 15k Vamos pegar 30k aqui Pra garantir os nossos pets, tá? Vou pegar aqui 30k Que eu vou deixar coletando Até 50 no automático Porque a gente vai ativar o código aqui Que é automático, né, mano? Então vai ser muito bom pra gente Conseguir os 50 pets Pra gente poder fazer o trade Então como a gente já conseguiu aqui Um melhorzinho Então vamos pra cá Que aqui a gente só precisa de 50 pets Pra poder pegar o melhor pet É... Da atualização Vamos aqui, ó Free Free Auto Watch Acho que eu esqueci Auto Watch Não Auto Watch Mano, eu tô escrevendo muito errado Calma aí que eu já volto Vou pegar o código certo E eu já volto Voltei, galera E vamos dar continuidade O código é esse aqui, ó Free Auto Watch Eu escrevi muito errado Ele vai ficar ali por 2 horas E é o tempo suficiente Pra gente poder pegar Esses pets aqui, ó Deixa aqui automaticamente E quando tiver em 50 Volto aqui no vídeo, né galera Senão a gente não vai ficar vendo Eu pego os 50 pets Lerdão desse jeito Quando tiver em 50 Eu volto Então eu fico aí que eu já volto Uhul Voltei, galera E completamos aqui já os 50 Nossa, olha os meus pets aqui na minha conta principal Vixe, maria Olha esses pets do Stallion Blocks, mano O Stallion vou até me aproximar aqui De mim Cadê eu aqui, ó Vamos ver Agora eu acho que eu sei Cadê eu aqui Não tô conseguindo ver nada, mano Porque é muito pet Eu tô no meu celular, galera Acabou de doar o pet pra minha conta principal Eu aqui Eu tô aqui Boa, garoto Nossa, olha como é que ficou lá os petzão Que é isso, Stallion? Que é isso? Socorre, Stallion Nossa, é muito pet equipado, mano Então ficou loucura Então, galera Vamos iniciar aqui Como vocês viram aqui que eu falei E a gente completou já os 50 pets aqui já coletados Agora podemos fazer o trade Então vamos mandar o trade para a minha conta Opa, faltou 10 segundos pra poder doar Galera, olha esses pets, mano Eu posso esquivar esses pets Então eu já vou logo apagando todos esses pets em massa que estão aqui Eu posso ter apenas 50 pets em total Então eu vou apagar todos Eu vou apagar até esses aqui também E o meu Mano, tá tudo zerado O rebite tá muito pouco ali Eu vou até fazer um rebite menor, tá? Fiz um rebite menor só pra gastar mesmo E vocês vão ver agora a máquina do que vai se tornar o Stallion Blocks Vamos fazer aqui o trade pra mim? Bora lá, Stallion Blocks Vamos aceitar aqui Eu vou enviar os pets Eu posso enviar esse aqui Vou enviar esse aí Esse, 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 esse Olha o tanto de pets, galera Se eu quiser enviar milhares de pets desse aqui, galera Eu posso enviar Porque eu tenho todos Olha isso, galera Nossa Olha o tanto de pets Cancela, cancela, mano Cancela tudo Se não as coisas Vou enviar isso aqui tudo Nossa É muito pet Aí eu vou ficar perdendo tudo Que eu tenho que doar pra vocês ainda Então vamos dar continuidade Aqui eu vou deixar só o melhor pet Entendeu, galera? Só o melhor pet que deu update, tá? Só esse petzinho aqui Vou confirmar aqui E vou confirmar lá Confirmamos E fizemos a troca Peraí Peraí Opa Eu vou ter que Mano, eu vou ter que fazer a thumb Eu vou fazer logo essa thumb aqui Vamos mandar aqui de novo Só que eu vou mandar pra mim, ó Vou mandar pra mim E vou ter que mandar de novo, galera Porque eu tenho que fazer a thumb, né? Eu tava esquecendo de fazer a thumb, mano Tudo aqui no vídeo Eu não pausa, não Eu quero que vocês Vejam até o final O que vai acontecer surpresa A evolução total desse update Ignorar Ok Vamos aqui enviar novamente Vamos enviar aqui novamente Pra minha conta oficial Aí, boa Vamos enviar esse aqui E vamos confirmar aqui E vamos confirmar aqui Ter aquele print Perfeito E agora eu posso dar continuidade no vídeo E eu vou sair da minha conta oficial aqui, tá? Que já entrou outras pessoas aqui, certeza Ah, não Só eu, tá? Eu no servidor, né? Olha lá, galera Como é que eu tô lá 326 mil pets coletados Nossa Acho que eu vou deixar coletando pets, mano Vamos lá Vamos deixar Vou deixar aqui Peraí, galera Que eu vou deixar aqui Minha conta coletando pets Tchau, estalizinho nube Tchau Aperto aqui Vamos lá Vamos lá Equipar aqui o pet Mano, olha o click Olha o nível do click Pra onde foi, mano Olha o tanto de click ali Do nada Sem eu fazer nada Sem coletar pra coletar automaticamente Sem comprar ilha nenhuma Só equipar o pet Olha o que aconteceu Agora eu posso comprar várias coisas Vamos comprar jump Agora eu vou comprar agora, galera Eu posso comprar tudo, mano Porque, tipo Já desbloqueou aqui tudo Eu posso comprar ilha Sem ao menos Dar um click Tipo Foi automaticamente ali Tá, galera Eu posso comprar tudo, mano Eu posso comprar tudo das áreas Isso é incrível Isso é incrível Mano do céu Esse pet é insano demais Nossa O noob com pet desse aqui, velho Nossa Ele zera o game Esse pet aqui da nova área, mano Esse é o pet rainbow da nova área Ele zera o game Olha isso, galera Mas basicamente Eu não vou precisar comprar quase nada, mano Eu não entrei em nenhum portal Pra aumentar a taxa de cliques, tá Que cada mundo que você vai Vai aumentando o seu clique Dá pra comprar tudo assim Sério? Que isso? Nossa Deu pra comprar tudo Oxi Nossa Ainda dá pra ir pra outra área Ainda Nossa Eu tenho que fazer rebite Você não vai, não Olha o rebite aí, galera Olha o rebite Olha o rebite Olha o rebite O pior que eu não tinha feito Ah, já sei Eu não preciso fazer esse rebite Eu saí na última área aqui, galera Zerou o game Zerou o game com o melhor pet Vai na loja de renascimento Vai comprando Ah, pet não, né Vai comprando esse aqui, ó Já era Zera os rebites Ah, vou comprar logo o último aqui, mano Vai Ah, vou comprar os outros, né Ah, não tem gemas Vamos comprar aqui O que a gente pode comprar No momento Eu gosto de comprar tudo também, galera Eu gosto de comprar tudo Se eu não puder comprar tudo Eu paro por ali Se não, não vai Ah, agora foi Agora a gema não foi Fazer o rebite aqui, ó Agora já era, ó Nossa Nossa Nós vamos comprar até o último Que aí, galera Eu compro É quanto? 25 bilhões? Ah, mano Eu tenho que fazer vários rebites desse aqui, velho Vários rebiteszinho aqui, ó Vários rebiteszinho É, o problema é só foi o rebite aqui, galera Porque, deixa eu botar pra clicar aqui, vai Fica automático Olha, ó Agora já era Agora já era, galera Esqueça Agora já era Botou pra clicar automático ali Agora o game Agora o game é na zero agora, mano Agora não tem como não zerar o game, né Vamos aqui Vamos aqui Formando muito aqui Mano, é só focar no zerbite que a gente consegue zerar esse mundo com muita tranquilidade, tá Então não tem muita dificuldade, não Cada área que você for, vai aumentar ali o máximo que você puder, ó Isso é muito bom Isso é muito bom demais 128 Acho que é 75 só, né No máximo 100 bilhões Nossa Agora o treino ficou A gente precisa de quanto ali? A gente precisa de 500 agora Nossa Cadê? 500 A gente precisa de 500 aqui, galera 5 bilhões de rebite Mas vamos fazendo aqui, ó 5 bilhões de rebite Vamos fazendo aqui Não tem nada não Tem pelo abismo não, galera Vamos que vamos Olha o nível de rebite que a gente tá aumentando ali, galera É muito rápido, mano Muito rápido mesmo Vocês não tem noção Isso é muito insano O que me deixa surpreso, galera Que esse patch Só de eu ter equipado ele Desbloqueou várias coisas Várias e várias coisas, mano De verdade Desbloqueou muitas coisas, mano Nossa Isso foi muito insano 500 bilhões Agora a gente precisa de um trilhão e pouco Aí, mano Agora faz suave Dá pra fazer um trilhão Mano do céu Quanto mais rebite você comprar Mais rebite você vai poder fazer Isso vai ser insano demais Então agora eu vou comprar esse aqui 5 trilhões só Agora só falta 5 depois 15 trilhões Vamos nessa, mano 5 trilhões a gente precisa fazer E não é difícil não, mano Tá fazendo com muita tranquilidade Isso é muito bom 5 trilhões, boa Boa, perfeito Vamos fazer uns 10 aqui Pra ficar mais fácil Que a gente pode comprar Mano, se eu fizer 15 Eu posso comprar o de 15? Que eu já pulo logo pro de 15 Vamos fazer 15 trilhões aqui Esse vídeo vai ser um pouco longo Mas vai valer muito a pena Pra quem tá assistindo até o final, tá? Se vocês quiserem esse patch Um patch desse nível Assiste até o final Que aí vocês vão ver Como é que vai funcionar, mano Boa, 15 trilhões Vamos ver se dá pra comprar logo direto 15 trilhões Ah, mano Agora se dá pra comprar logo direto 75 trilhões Ah, se eu soubesse Se eu soubesse que dava pra comprar direto Tava de boa A gente precisa de 75 só Depois de 75 Ou 75 que aumenta muito, né, mano Aí já fica mais tranquilo, galera Pra gente ali, ó Como a gente não tem nenhuma Game Pass E também eu não vou poder doar Da minha conta as Game Pass Então, galera Eu vou ter que fazer isso, tá? Não vou poder doar da minha conta Mas A gente pode fazer isso aqui Quanto? 150? 150 trilhões? Boa, vamos comprar Ah, 350 Ah, mano Achei que era 150 É 350 Mas não é difícil, não Já tá em 200 aqui, ó Mano A conta noob com esse patch Zera tudo Olha isso que tá acontecendo Na conta noob, mano Rebitimento Nossa Já tô com não sei quantos trilhões Ali 25 trilhões de rebits Muito rápido Não tem nem 20 minutos de vídeo E já tá nisso Não tem nem 20 minutos Que eu tô jogando o jogo, mano Já tá nisso aqui Isso é perfeito 15 trilhões Vamos nessa Vamos nessa Boa, galera Boa, garoto Boa, garoto 350, bora Bora, 350 Foi Foi, perfeito Compramos aqui Boa Dá pra comprar outra ali também? Ah não É 75 Mas não tem nenhum problema Vamos nessa Nossa Nossa, tá fazendo muitas gemas Muitas gemas, mano Muitas gemas mesmo Nossa Vou até comprar outra Que eu gosto de ter tudo, mano Eu gosto de ter tudo, galera Se eu não tiver tudo Eu fico meio Pensando assim Cara, eu tenho que ter tudo Mano Essas rebits aqui É muito bom, velho De verdade Ajuda bastante Vou até aqui pra próxima área Será que aumenta o valor ali Dos rebits? Acho que não tem nada a ver não, né? Não vai coletar O valor aqui certinho ainda Perdi três e pouco Tá muito perto Chegando no próximo mundo Já era, galera Vamos clicar aqui Até o chat Flodar ali, mano Vamos lá Boa Foi Pra comprar? Com certeza dá Ficamos um pouco liso Mas compramos A última passagem Do segundo world Mundo 2 Vamos lá Chegamos aqui Ó Novos erros Novas áreas E vamos já comprar o que, galera? Vamos fazer rebits O que a gente fazendo rebits Tá tranquilo Vamos fazer rebits E vamos comprar rebits Vamos nessa loja do renascimento Vamos ver aqui Mano do céu Não tem que ter alguma coisa Tem Boa Nossa, é 2QA Nossa, eu preciso de 2 Nossa, mano É bem carinho Mas é rápido, galera Se jogando assim Você vai evoluindo E vai Mano, isso vai acontecendo Muito rápido Ó 2QA Só que a gente precisa De mais também, né? Vamos ver aqui Acho que é 6, mais ou menos Ah, é 10 Vamos aqui de 2 O de 2 já evolui mais, né, galera? Vamos comprar aqui, ó 100 trilhões Aí Mano Olha lá Eu preciso de 10 E quanto mais rebits Você fazer Melhor fica, mano Melhor fica Olha isso Precisa de 10 Boa Compramos aqui o próximo E compete só Agora eu preciso de 50, mano Agora eu preciso de 50 Tem que fazer rebits, galera Senão vocês não vão pra frente Precisa de 50 Vai em 10 Vamos aqui, vamos Tá pegando 5 e 5 ali, ó É bem rápido Não demora muito, não Vamos andando, fazendo Andando, fazendo 40, 50 Foi Agora precisa de 250 Também não vai ser difícil, não, mano Pra mim não tem nada difícil Só questão de tempo Bora 250 QA, mano 250 QA E vamos comprar todas essas áreas 250, bora 250 mais um Boa, garoto Boa, garoto Cadê? Aqui, ó Boa, mano Boa, mano Compramos 150 Ainda sobrou aqui um pouco de rebite Vamos ver quanto é que está custando De cliques, descer Dá pra comprar de boa, mano, ó Dá pra comprar de boa, ó Nossa, dá pra comprar de boa Essa aqui não Essa aqui não dá, não Então vamos pra essa área aqui, mano Vamos pra melhor área que a gente puder pegar, tá? Que na melhor hora a coisa acontece, galera Agora sim, ó O tanto de cliques lá 10 mil Nossa Nossa, mano 10 mil de cliques ali Nossa Isso é muito insano Vou até comprar aqui uns rebites Loja de renascimento, óbvio Vamos lá Vamos nessa Nossa, é muita coisa Agora essa de 8 QA aqui Fica difícil Nossa, pra comprar Mano, os renascimentos É os que pagam caro, mano Essa de 8 aqui Vamos nessa 8 E o bom que, galera Quanto mais a gente evolua Vocês estão percebendo Quanto mais que a gente está evoluindo Mais as coisas estão acontecendo, mano Mais está vindo a evolução De verdade Olha isso, mano Nossa Muito AP Esse de 50 agora E é sempre assim É... Tipo 2 1 8 50 250 E assim vai O bom que é rápido, né, galera Não é lento, não Compete bom Tudo dá certo Olha o tanto de rebite ali Que eu estou, mano Nossa, está da hora, velho Evoluiu bastante Fora que eu não comprei Nem todos os renascimentos, mano Estou pulando aqui, ó Estou pulando o máximo que eu puder Agora 250 Para a gente poder pegar o último ali, ó 250 Mas é rápido, mano Você comprando ali É muito rápido Já está em 100, ó E os rebites só aumentando, mano Os rebites só aumentando Isso é muito bom É muito rápido Nossa É muito rápido, galera Você não tem noção, velho Muito rápido Já foi Agora eu posso comprar a última área Sei lá Acho que eu posso Vamos ver Acho que eu posso, de verdade Se eu não puder Está brincadeira comigo Essa é a última área Vamos comprar aqui A última área Ah, comprou de boa Bem de boa Compramos Entramos Vamos nessa Onde eu estou aqui, mano? Verdadeiro eu Eu estou ali Pegando vários desses pets Eu só posso pegar um pet desse Olha lá Está vendo, galera? Eu só posso pegar um pet Mas estou com o melhorzinho aqui, mano Isso é muito bom Vamos fazer aqui outro rebite Vamos ver se a gente pode comprar Alguma coisa aqui de rebite Mano, é vários rebites Ah, esse aqui foi o máximo? Ah, que da hora Ainda bem que a gente comprou todos já, né, galera? Não precisa de muita coisa, não E aí, galera? Zeramos jogos em menos de 20 minutos Ah, 20 minutinhos, mano Que da hora 20 minutos muito rápido, mano Dá para fazer isso aqui? Dá não Dá para fazer aqui o Rainbow Craft? Dá não também Olha lá, mano Sem querer Eu já tenho os pets craftados já aparecidos aqui Porque eu utilizei ele aqui Está vendo, galera? Eu equipei ele e já era É muito OP Muito OP, mano Muito mesmo Muito OP mesmo Nossa Nossa Nossa, é muito OP Jump Eu posso comprar qualquer um agora, galera Qualquer um, ó Posso comprar todos que eu quiser Tudo do jogo eu posso comprar que eu quiser agora Graças a esse pet, mano Olha o tanto de missão que eu completei aqui, ó Nossa, galera Desbloqueou muita coisa Nossa, mano Olha o tanto de coisa que desbloqueou Nossa De conquista Nossa E apenas com 51 pets Mano do céu Nossa Nossa É muito OP mesmo Então, galera Se você assistiu até aqui Comenta aí embaixo Pirulito Pão Doce Para eu saber se você assistiu até o final Beleza? Comenta aí Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para a gente bater a meta de 50 mil inscritos Está muito próximo Deixa o seu like Ativa o sininho Para não perder o vídeo postado E não se esqueça De deixar um comentário muito top aí Fechou? Então já faz isso Para poder ajudar a gente E já faz isso Para nos ajudar de verdade Então, mano É isso, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou Se inscreve Ativa o sininho Comentário E é nóis Deixa muito like também, tá? Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Uhul